Música Falou assim, olha, eu terminei com a minha namorada Depois que eu descobri que ela trocou mensagens com o ex Após eu ter saído com os meus amigos sem avisá-la Foi tipo uma, sabe aquela vingancinha? Você saiu, não avisou pra ela, ela descobriu, ela pegou e trocou mensagem com o ex Aí eu tô perguntando, eu devo perdoar? Com certeza não Por que? Se a pessoa tem esse espírito de vingança dentro dela com, teoricamente, o amor da vida dela Pra mim sim, não é amor E é legal sair sem avisar a namorada com os amigos? Com certeza foi errado da parte do ouvinte Mas na minha opinião, um erro não justificou Beleza, mas você acha que essa saída sem avisar, não tinha treta aí por trás? Não, porque qual que é o motivo dele não ter avisado dela de que iria sair? Será que ela não fez isso na base da chateação por isso? Por achar que é uma coisa? Aí a gente não sabe o que que ele fez nessa saída, né? Mas se ele escondeu, talvez não Mas eu acho que se já tem esse tipo de desconfiança no relacionamento Eu acho que os dois estão lá Pode ou não pode trocar mensagem com o ex? Eu acho que é uma coisa conversada Se o ex acabou virando amigo e tal Eu entrei conversado, achei tipo, beleza Mas se fosse comigo, eu achei estranho Sim, de vez em quando não Mas sim, entendeu? Assim, tipo, faço sim Aí tipo, ontem não Hoje já tô tentando A chave do relacionamento é a conversa, na minha opinião Eu acho que ficou acordado entre o casal, tem certeza Tá vendo, ouvinte? Então você agora tá sabendo o que fazer Esse foi o Conselho 99 com o Iago Muito obrigada, viu? E ouvinte, espero que você agora tenha mais clareza aí E ó gente, não sai escondidas namoradas Nem vocês dos namorados Tô conversando com eles Dá uma ajudinha aí pra gente, né não Iago? Isso mesmo, obrigado pessoal Tchau